O cliente pediu muito pipoca, então a gente colocou do jeito que o cliente queria Golf TSI, carro extremamente forte, original, mostra o mapa então, você tá doido Motor 1.4 TSI é na oficina do Benga TV, pode vir sem medo, cê é louco, monstra Ó Da hora demais, da hora demais Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora começar mais um vídeo aqui dentro da oficina do Benga TV, que é uma oficina que tem como carro-chefe o Volkswagen Up, no lado esquerdo do Tio Benga a gente tem um upzinho que tá no processo reverso, tirando todos os upgrades que fez aqui pra voltar pro original pra vender o carro, aqui a gente tem um caso de um cliente que pegou esse up no negócio sabe que é um up fuçado, mas não sabe nada de potência, o que que tem no carro, estamos fazendo esses dois serviços, porém o foco não é esse do vídeo, o foco é falar de 1.4 TSI, que é o segundo motor turbo que a gente mais faz na oficina do Benga TV, o primeiro caso a gente tem o Polo GTS, Polo GTS 2023, mostra a interna desse carro, que bagulho mais lindo, rapaziada do céu, esse banco do Polo GTS eu vou falar pra vocês, briga aí de pau a pau com o banco do Golf GTI, muita gente falou pra gente colocar no Gargamel, não está descartado. O que que aconteceu com esse Polo GTS 2023? Esse cliente ele fez Stage 3 não sei onde, mas fez em outro lugar que não é aqui, o carro ficou ruim, o carro ficou falhando, dando EPC, e aí ele ligou pro André da HP Turbo, ele não conhecia o Benga TV, o André da HP Turbo falou assim ó, tem um cara aí que tá fazendo Stage 3 a rodo, é o Benga TV, recomendo levar lá. O cliente trouxe pra gente o módulo, foi tirado, a gente mandou pro Samy da DWR. Quando o Samy da DWR foi fazer o arquivo desse carro, fazer o remap desse carro, o módulo estava travado apenas pra fazer no aparelho de quem fez o remap. Então foi uma treta pra gente conseguir voltar pro original, o carro voltou pro original, deu a partida aqui, a gente vai tirar o módulo e mandar de novo pro Samy. Por que tudo isso? Porque é 2023, então essa central ela é um pouco mais delicada de mexer. Algumas pessoas conseguem fazer sem tirar central, só que aí fica com essa questão. Somente quem fez o remap direto no OBD vai conseguir fazer o remap de novo. Você meio que fica preso numa preparadora, isso na minha visão é totalmente errado. Então, talvez nesse vídeo ainda não, mas muito em breve vocês vão ver esse polinho acertado aqui no Benga TV. Falando em 1.4 TSI, tem 1.4 TFSI. Muda alguma coisa do motor de potência? Eu vou responder a pergunta que eu fiz vocês mostrando. Mostra o cofre aqui da Q3, do carro. Mostra o cofre agora do Golf TSI. Golf TSI 2014-15, Q3 2018 Polo 2023. Os três carros tem um cofre e uma aparência praticamente igual, rapaziada. É a mesma configuração de motor. Pra você que precisar de remap, modificação, qualquer coisa na linha 1.4 TSI, pode chamar em 19-999-82-3239. Vamos começar um dia de trampo aí sensacional na oficina do Benga TV, fazendo então um Golf TSI, uma Q3 1.4 e vamos ver se vai fazer hoje o Polo GTS. Se não fizer o Polo GTS hoje, com certeza faremos um outro vídeo mostrando um Polo GTS 2 2023 acertado com Stage 3 do Benga TV, fechou? Vamos começar o vídeo. Vamos começar o vídeo. Golf TSI então já foi medido original e temos a potência aqui, tudo dentro do esperado. 160 no motor, 149 cavalos na roda. A gente já viu o Golf medir de 135 a 150 roda, com um caso específico uma vez, 162 roda e era de fato original, porque após o remap ganhou potência. Mas nesse padrão aqui é o normal, até 150 roda é o que tem que dar esse carro, sabemos que está em dia. Agora, esse aparelho unido à entrada ao ABD, unido ao computador, unido ao remap do Benga TV, vai fazer esse número de 150 cavalos na roda com certeza subir, fechou? Vamos passar o remap agora e vamos ver como que vai vir a potência do Golf e os pipocos. Colocou pipoco também. Remap acabou de finalizar no Golf, vai ter potência, mas eu falei que ia ter pipoco, né? Configuração de escape da hora, não tem erro. Coloca o mapa com pipoco, se liga só. Estamos de dentro aí do Golf TSI, atingiu 168 cavalos na roda, o carrinho ficou bom, bom, tivemos um bom ganho e os pipocos ficou muito bom também, você está doido. O cliente pediu muito pipoco, então a gente colocou do jeito que o cliente queria. O Golf TSI, o carro extremamente forte original, pós o remap, então você está doido. Se liga só. Ah, moleque, isso é um Golf TSI feito pelo Benga TV, padrão, padrão, que a gente faz a roda, a linha 1.4 TSI, tem que respeitar, é muito top, é muito top, velho, vale a pena. Ficou forte, bicho. Um pouquinho na medida, um pouquinho da hora pra caramba, isso aí, finalizado. Câmbio DSG7 em funcionamento, com remap, vai tirando. Finalizado, parte do G3. Acabamos de subir agora então, é lá, bruta. da Q3, dá uma olhada no interior dela, da hora essa parte clara aqui, com os bancos claros, é difícil de cuidar, mas quando está bem cuidado, igual está aqui, fica da hora demais. Fizemos o downpipe difusor também no carro, ainda sem o remap, se liga. Esse é o difusor aberto, então a gente no toque de um botão, fecha o difusor. Lembrando que essa peça, a gente vende ela instalado ou enviado no Mercado Livre, tá? Pode chamar em 19-999-823-239. Tanto pra agendamento aqui na oficina, ou pra envio de difusor, ou qualquer outra peça que você vê no vídeo, a gente faz o envio também, fechou? Vamos medir a bruta original. Fizemos a medição da Q3, então a Q3 tinha 138 cavalos na roda, porque já fizemos o remap, vamos dar a partida nela aí, e mostrar pra vocês que o remap entrou, mostrando o pipoco, né? Mostrei acelerando o difusor aí, agora olha o difusor aberto com os pipoquinhos, vai lá. Fecha o difusor. Fecha o difusor. Acelera. Então o ronco, então somente com o difusor aberto. Quando quiser ronco, quando quiser pipoco, abre o difusor. Vai mais uma lá. É louco, bruta demais, hein rapaziada? Com a potência que vai dar desse jeito aí na carcaça SUV, isso aqui vai virar um tanque de guerra, irmão. Isso aqui você é louco, vai ser uma delícia dirigir na pista, e bora descobrir a potência. Tá aí rapaziada, 138 original, 163, agora com o remap stage 2. Aceleração de 10,5 para 9,5, gráfico de potência liso, progressivo até o final, finalizando com quanto de torque? Com 26 quilos de torque. Então temos aí com 25 cavalos de ganho na roda, a Q3 1.4 finalizado com sucesso. Agora é testar e liberar o carro para o cliente. E aí o polinho, GTS que eu falei para vocês, vamos deixar então para um próximo vídeo. Não deu tempo de chegar ao módulo, então para a gente finalizar o vídeo bonitinho, a gente vai fechar com dois 1.4 TS no vídeo. E aí depois eu abro um específico, só falando desse carro aqui também, que tem o mesmíssimo motor. Dá uma olhada como que é o cofre aqui do 1 Polo 2023, GTS, a interna maravilhosa. Olha o cofre aí da Q3, o que vai mudar somente as quatro agora? De resto é a mesma coisa. Dá uma olhada na pressurização, olha o formato da pressur. Agora vamos lá para a outra pressur. Exatamente igual rapaziada, mesmíssima coisa, fechou? Vamos para cima, vamos colocar para teste a Q3, ficou bruta, pipoquinha, piadinha na turbina. E agora vamos virar a prática. Já vai a bruta. Olha aí para vocês, quer virar um tanque de guerra o bagulho? Isso é louco, mano, o carro ficou da hora demais, mano. Essa força toda, tipo, mano, na estabilidade do SUV. Você nem sente o bagulho, velho. O carro ficou bruto, hein, velho. Motor 1.4 TSI é na oficina do Benga TV. Pode vir sem medo. Você é louco, monstra. Ó. Da hora demais, da hora demais. A gente vai finalizando o vídeo aqui dentro da Q3. Falei para vocês, cara, que carro louco. Olha só o tamanho do teto solar do bagulho. Me deu uma vontade de ter uma Q3 1.4. E a gente precisa urgentemente lançar um carro 1.4 TSI. Qualquer carro que tenha um motor 1.4 turbo Volkswagen, vai bombar. Vamos ter mais procura de remar, porque sem ter o carro, tendo apenas uma vez, que foi um Golf TSI que a gente sorteou para vocês. A oficina não para de chegar a carro 1.4 TSI, velho. Tem que respeitar, mano. Esse encontro é monstro e eu vou para cima. Muito em breve vou lançar uma nave 1.4 TSI para vocês. Espero que tenha gostado do vídeo. Solta o like aqui. Abraço, bengados e bengadoras.